Porque eu quero muito conquistar meu espaço como pessoa com síndrome de Down, porque o céu é o limite. Eu amo a fisioterapia. Quando eu visto a minha roupa, meu jaleco de fisioterapia, eu me sinto, olha, uma profissional. O maior remédio para a síndrome de Down chama-se amor. Não há vacina, não há cirurgia que cure, apenas o contato, o amor, a convivência, a interação. Se essa criança for amada, essa criança vai crescer, vai se desenvolver com certeza. Enquanto, quando existir amor, não haverá diferenças.